E nós mostramos aqui no nosso jornal de ontem, gente, o caso dos pais aí de alunos de creches e escolas de Presidente Prudente que estão preocupadíssimos com aquelas mudanças da chamada reorganização do ensino municipal, né? O nosso WhatsApp não para de receber informações sobre isso, todo dia tem pai reclamando, mandando a sua queixa aqui pra gente. Bom, hoje a gente vai cobrar ao vivo da Prefeitura, via Secretaria da Educação, um posicionamento sobre esse caso. E quem conduz aí o bate-papo é o repórter Rubens Nakato, que está em frente à Seduc, ou melhor dizendo, está dentro da Seduc. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Pois é, como a gente mostrou aqui no SBT Interior, né? Essas mudanças, essa reorganização no ensino municipal aqui em Presidente Prudente tem gerado aí essa preocupação dos pais, inclusive com anúncio de terceirizações, fechamentos de escolas e também aí com obras que estão paradas. Bom, pra isso eu estou aqui na Secretaria Municipal de Educação com a Sônia, que é a Secretária Municipal de Educação. Sônia, pra gente começar essa nossa conversa aqui, esses esclarecimentos, pra gente poder esclarecer realmente, a gente tem obras paradas. João Domingos Neto é uma, tem a do Alexandrina também, que a gente mostrou na reportagem de ontem, né? Dá pra definir um prazo pra entrega dessas obras e o funcionamento dessas escolas? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós temos quatro obras do governo federal, duas no João Domingo Netos, uma escola de ensino fundamental, uma de educação infantil, uma outra que fica próxima a Santa Mônica e uma outra do Alexandrina. Destas quatro obras, três estão paralisadas porque os responsáveis que ganharam a licitação pararam a obra no momento em que o governo federal parou de mandar os recursos. Houve um momento em 2017 que esses recursos não foram encaminhados. A única obra que deu continuidade foi do Alexandrina. E mesmo com esses recursos atrasados, quem ganhou a licitação manteve a obra, só que houve atrasos nesta obra, que estava prevista pra ser entregue em janeiro e eles me mandaram uma nota ontem dizendo que vão entregar no final de maio. As outras três obras que estão paradas, elas já estão em processo, já pedimos todo o levantamento necessário, já entramos em contato com o MEC e elas retornaram, a gente vai mandar pra licitação novamente. Só que a população precisa entender que essas obras do governo federal, o município não pode pôr dinheiro, senão a gente tem que devolver tudo aquilo que o governo federal já investiu nessas obras. Sônia, sobre o fechamento de unidades também, pra onde serão remanejados esses alunos, como é que vai ficar essa situação? Com relação ao fechamento das três escolas, houve, na verdade, a Secretaria da Educação, quando toma essas decisões, com base num planejamento, que nós começamos a planejar o ano seguinte, no mês de agosto do ano anterior. Então, por isso que em agosto a gente pede pros pais reorganizarem os endereços, passa pelo georreferenciamento, e essa indicação do fechamento dessas três escolas veio desta comissão que participou durante todo o semestre deste planejamento e que indicou que eu tinha dois prédios próximos nesses lugares subutilizados e que se eu colocasse todas as crianças em um único prédio, eu estaria enxugando a estrutura. Isso significa que todas as crianças daquele setor foram atendidas e serão atendidas em uma única escola, ao invés de manter duas escolas abertas. Por isso, o fechamento dessas três unidades. Em uma delas, inclusive, a gente pagava aluguel. Estes espaços continuam sendo da Secretaria Municipal de Educação. Em havendo demanda do setor, o que é difícil, porque essa equipe estudou todos os setores da cidade pelo georreferenciamento e eles conseguem mapear onde a demanda ainda existe, que vai crescendo e onde a demanda vai diminuindo. Então, tem alguns setores que estão mais sobrecarregados, como é o caso do João Domingo, por isso a construção da escola lá. Então, lá nós temos que terminar essa construção, porque lá eu tenho demanda. Nos outros três setores, onde nós optamos pelo encerramento da escola, não tenho mais demanda. Isso passou pelo Comédio. O Comédio aprovou, deu parecer favorável, digamos assim, a essa ação que a Secretaria da Educação tomou por meio desse planejamento. Secretária, também a Secretaria informou que houve aí as mudanças, são parte de uma readequação, uma reorganização desse ensino, como você já pontuou. Como é que foram feitos os planejamentos para se chegar nessas mudanças, enfim? E também os pais, eles foram ouvidos dentro desse planejamento? Em dezembro, quando esta equipe de projeção já apontou essas demandas, nós fomos nas três escolas e conversamos com todos os pais. Então, assim, não há prejuízo nenhum às crianças, porque uma escola está a 100 metros uma da outra, e a outra escola quase 500 metros, mas a área de ocupação da outra escola não estava sendo utilizada na sua totalidade. Então, essas reformas nós já estamos finalizando, as escolas estão sendo preparadas para receber essas crianças. Não houve prejuízo nenhum aos funcionários. Os funcionários todos tiveram o direito, são efetivos, todos tiveram o direito de escolher outras salas ou a própria escola para onde as crianças vão. Então, tudo isso já foi organizado no final do ano letivo. Isso, repito, é um planejamento de seis meses, porque nós trabalhamos em cima de legislação educacional. Eu não posso colocar criança onde não tem espaço por metragem quadrada, eu tenho um metro e meio por criança na sala de aula, eu não posso colocar crianças além desta metragem, porque isso é legislação. Nem com o período letivo das aulas, período, na verdade, das aulas, que em algumas escolas seria um período integral, outras meio período, alguns pais reclamaram sobre isso também, também não vão ser prejudicados? Não, eu tenho essas crianças da escola Firmino, que virão para outras localidades com a nossa condução. O pai não vai precisar trazer essa criança. Eu fui lá e expliquei para os pais. É uma condução da Secretaria Municipal de Educação que vai trazer para essas escolas, e nós estamos garantindo aqueles que seriam atendidos em período integral nessas escolas que eles estarão vindo. Tá certo. Secretário, obrigado pelos seus esclarecimentos ao vivo aqui com a gente. Pois é, né, Casagrande? Está aí a resposta da Secretaria Municipal de Educação a respeito dessas readequações, dessa reorganização no ensino aqui em Presidente Prudente. Volto com você. São informações importantes que devem ser destacadas, mas, por outro lado, a gente não pode abandonar os pais, que esses ainda estão com muitas dúvidas, estão muito insatisfeitos com essa reorganização. Por isso, a gente continua acompanhando também de perto essa história toda. Obrigado, Nacato, pelas informações ao vivo aí de Presidente Prudente.